E ae, Dieguinho da ZN, cê é louco, hein, cachorreira? Novinha, sei que você gosta Novinha, sei que você quer Novinha, se a treta é comigo Então desce com a mão na cabeça, que é pra não perder o juízo Desce com a mão na cabeça, que é pra não perder o juízo Novinha, vem, vem, vem com a linguinha no meu pau Novinha, vem, vem com a linguinha no meu pau Novinha, boca nervosa do babão profissional Boca nervosa do babão profissional Então mama devagar, mama devagar Novinha profissional, ela vai te fazer gozar Mama devagar, novinha, devagar Profissional, ela vai me fazer gozar E ae, Dieguinho da ZN, cê é louco, cachorreira Mas isso não, cachorro, ela não aguenta Depois de mijar, guaraná, tão tudo mijando com a torraba Eu não tô te entendendo Novinha, sei que você gosta Novinha, sei que você quer Novinha, se a treta é comigo Então desce com a mão na cabeça, que é pra não perder o juízo Desce com a mão na cabeça, que é pra não perder o juízo Novinha, vem, vem, vem com a linguinha no meu pau Novinha, vem, vem com a linguinha no meu pau Novinha, novinha, boca nervosa do babão profissional Boca nervosa do babão profissional Então mama devagar, mama devagar Novinha profissional, ela vai te fazer gozar Mama devagar, novinha, devagar Profissional, ela vai me fazer gozar E aí DJ LK, você é longe, cachorro, ela não aguenta Depois de mijar, guaraná, tão tudo mijando com a torraba Eu não tô te entendendo E aí DJ LK, você é longe, cachorro, ela não aguenta